Sejam bem vindos para mais um vídeo de react aqui no canal e hoje estamos aqui para mais um react de rap, sim, agora este é o primeiro react de rap aqui do canal. Bom pessoal, hoje nós vamos reagir a um rap bem diferente aqui do canal. Bom, para quem assistiu o meu top 10 melhores desenhos animados de todos os tempos, eu mencionei um desenho, que é os Padrinhos Mágicos, que na minha opinião é sim um dos melhores desenhos de todos os tempos, com uma criatividade imensa, com um humor muito bom e personagens relativos, mas gostáveis. Bom, como todo mundo sabe, essa situação já aconteceu há dois anos, se não me engano, três, na verdade estamos em 2021 e o Padrinhos Mágicos foi cancelado por a série ter ido por água abaixo. É complicado, eu sei, e é difícil, né? É muito difícil mesmo. Mas mesmo assim, eu ainda acho Padrinhos Mágicos as suas cinco temporadas ou as outras novas, as outras temporadas, né? Eu ainda considero ser um clássico da Nickelodeon e também um clássico da animação e é por isso que é um dos melhores desenhos de todos os tempos. Então, hoje nós vamos reagir a um rap do Timmy Turner, dos Padrinhos Mágicos, exato, ninguém esperava por esta, pois não? Não? Pois eu também não. Então, hoje vamos reagir ao rap do Timmy Turner, dos Padrinhos Mágicos, do episódio Abra Catastro, que eu acho que é um filme, se não me engano. Acho que é um filme ou é um especial, não sei, mas acho que é um filme, tá ligado? E é um episódio, é um filme muito bom, tá? É muito bom mesmo. Mas bom, pessoal, vamos lá reagir a este rap. Mas antes, cliquem no botão de like, se inscrevam no canal e ativem as notificações para vocês não poderem nenhum vídeo novo aqui no canal, pessoal. E antes de tudo, eu sei que eu estou a gostar um pouco do vídeo, mas é porque o feedback dos vídeos que eu posto acaba por ser muito baixo. Então, por favor, cliquem neste botão de like. Vamos tentar bater uma meta de dois likes neste vídeo, que eu sei que nós conseguimos, pessoal. Então, sem mais longas, vamos reagir ao rap do Timmy Turner. Vou mostrar aqui quem fez o rap. E realização, o track do Grandmaster Principal. Hoje é um dia especial, Timmy Turner no pedaço, os meus padrinhos mágicos. Hoje é meu fada, aniversário, o ano que eu consigo, mas quando é tudo isso, mas que merecido os meus presentes. Papai Noel, o coelho, o concílio e até a fada do dente. Esse bolinho pode conceder qualquer desejo meu. Eu busquei, sonhei, acordado, o mundo é dominado por macacos. Preciso reencontrar as fadas em algum lugar. Mesmo ali, vou achar, tudo eu posso consertar. Tudo parece que vai acabar. Eu não sei como mais solucionar. A minha professora encontrou uma hora errada. Rede luma, rede pra me aberturação. Mas eu vou impedir uma vontade em mim. Agora é pessoal. Sim, o Kroker, aqui é seu final. Timmy é um garoto bom, mas pode arriscar. As suas fadas são tomadas, é a verdade lhe contar. Isso não é um jogo, é como um fogo. Quanto mais entro, menos acham. Tentou de novo, sabe que eu nunca mais. O time é um garoto bom, mas pode arriscar. As suas fadas são tomadas, é a verdade lhe contar. Isso não é um jogo, é como um fogo. Quanto mais entro, menos achei. Tentou de novo, sabe que eu nunca mais. Eu repito a pessoas, amado até os dentes. Com os meus presentes, que eu ganhei. Só que não adianta. Pessoal, pera aí, eu tenho que fazer aqui. Pessoal, é assim. Eu estou a falar muito pouco. Eu vou falar muito pouco. Por quê? Porque rap é uma cena muito quieta. Eu não estou a falar. Eu sei que eu estou, tipo... Raps são mesmo para curtir, tá ligado? Para ouvir o beat, a curtir mesmo o som, tá ligado? O som é mesmo bom, é bom para caralho. E tipo assim, eu sei que eu estou falando no fundo, Mas é porque eu estou mesmo a curtir, tá pessoal? Tá gente? Então, tipo assim, eu vou tentar ficar calado, tá? Eu vou tentar mesmo. Mas... Se vocês quiserem que eu falo no fundo, eu posso falar, tá ligado? Mas mesmo assim, eu vou tentar ficar calado. Ok pessoal? Para vocês coordenarem o rap sem a minha voz. Tá bom? Tá bom? Me desculpa Wanda, eu ainda posso lutar, eu ainda posso tentar vencer. Não tenho o mesmo poder, só que eu preciso disso, mais do que você. Não merece o por as faras, eu tô com o tempo da mão. Não é uma criança injustiçada, agora sou vilão. Como um ato de covardia, ele capturou a minha voz melhor. Eu não posso deixar os meus pais como refém. Eu perco tudo que eu tenho, se for pra fazer roubem. Então mãe, pai, ouço a minha voz. Uma vez na minha vida, escutem minhas palavras. E outras que estão com ele, Cosmo, Fanta, eles são minhas fadas. O portável é criado, meus padrinhos puxaram, trouxem o meu canto que perdeu. Mas meus padrinhos mágicos foram levados, até quem perdeu fui eu. Mas acho o meu bolinho, parece até destino. Eu tenho um predito, eu quero ter de volta os meus padrinhos. Se ele é um garoto bom, mas pode arriscar. As suas fadas são tomadas, é a verdade, é ele contar. Isso não é um jogo, é como um fogo. Quanto mais entro, menos achei. Tento de novo, só que eu nunca mais... Quero perder vocês. Bom, acabou. Bom, deixa eu ver quem é o canal. O canal se chama Dragon, tem 11.700 inscritos. Então, bom pessoal, o que é que eu tenho a dizer? Este rap é foda pra caralho. Eu gostei mesmo, curti muito este rap. Eu já assisti muitas vezes, só que eu nunca vi em vídeo. Então eu quis gravar a assistir para vocês. E o que é que acontece? Este rap resume muito bem o filme barra episódio do desenho. E o beat é muito bom. As letras são boas pra caramba. E o rap é simplesmente foda, tá ligado? Para quem gosta de rap e para quem gosta também de desenhos animais, eu recomendo. Se puder, eu vou deixar o link do canal. Ou não, né? Vocês podem só pesquisar. Se eu pesquisar Dragon, rap do Timmy Turner. Mas, se puder, eu vou tentar deixar o link na descrição. Tá bom, pessoal? E é isto. Este foi o react do rap do Timmy Turner de Padrinhos Magicos. Espero que vocês tenham gostado. Espero que vocês tenham gostado deste vídeo. Clica no botão do like. Inscreva-se no canal. Para chegarmos aos 80 inscritos. Ative o sininho. E vamos chegar até a mente dos dois likes. Que eu sei que nós conseguimos, tá? E bom. Antes de terminar, antes de finalizar mesmo de verdade. Como eu fiz agora. Eu queria dizer que estes vão se... Faltam algumas semanas para chegar o fim das minhas férias. Então, vou tentar gravar mais do que eu faço. Já que eu... Eu sei que eu ando a gravar pouco. Mas é um bocado de feedback. Mas não se preocupem que eu vou tentar gravar o máximo que eu puder, pessoal. Mas é isto. Like, favorito e comentem. Mais um vídeo aqui no canal. E beijinhos. Abraçinhos. Falou. Se foi. E é? Tchau. Tchau, pessoal. Tamo junto.